Olá pessoal tudo bom? Bom, nessa vídeo aula eu vou estar apresentando uma nova tag para vocês, algumas novas tags. Então eu vou deixar esse exercício da aula passada aqui para cima e vou abrir um pouquinho mais aqui. Vou colocar table e vou fechar a table. Quando alguém falar de tabela para você, quero que você já tenha em mente o seguinte, linhas e colunas. Então linhas e colunas para a nossa table. Então eu abri table e fechei table. Quando eu preciso de uma linha, eu coloco a tag tr e fecho a tag tr. Legal. Agora eu vou colocar a tag, vou colocar uma tag aqui, que é a tag td. Essa representa uma coluna. Então td, td, fecha td. Pois bem pessoal, eu vou replicar isso aqui. Agora eu quero que você tenha um entendimento do seguinte, então linha e coluna. Então eu vou colocar mais uma coluna na mesma linha. Coluna. E aqui outra coluna. Eu vou recortar isso aqui, peraí, ctrl x. E aí a gente vai ver algumas coisinhas importantes, que essa aula é importante. Então eu vou salvar, vou recarregar, e aqui eu tenho uma coluna. Para mim formar uma tabela, geralmente eu trabalho com várias colunas e várias linhas também. Então para essa linha, agora eu tenho duas colunas. Aí eu vou salvar e vou recarregar para a gente ver. Pronto. Para a gente melhor visualizar aqui, eu vou colocar o atributo border. Border igual a 1. Se eu colocar igual a 0, ela não aparece, ela continua lá aparecendo. Então eu vou salvar e vou voltar. E agora eu tenho uma borda na minha coluna. Eu vou replicar esse código aqui da seguinte forma. Assim. Pronto. Então novamente, uma linha e duas colunas. A gente só replicou aqui. Pronto. Assim fica melhor o entendimento, pessoal, de linhas e colunas. E também dá para a gente visualizar melhor. E tem alguns atributos aqui de widget. Então eu vou colocar 100% só para ver o resultado. Pronto. E ele toma 100% da tela. Esse atributo 100% pode ser utilizado em divs e em outros atributos também. Igual o HR. Vou até colocar o HR aqui para a gente separar bonitinho. Exercício de cima. HR. Para colocar aquela linha. E aqui eu vou colocar um BR. Para descer um pouquinho mais. E aqui também um BR para descer um pouquinho mais. Então eu vou salvar. E vai ficar melhor de se ver aqui. Pronto. Tem uma linha aqui separando. Então pessoal, essa aula fica por aqui. Eu vou mostrar alguns atributos da tabela. E a gente vai fazer uma tabelinha mais organizada depois. Por enquanto é mais para vocês conhecerem as tags mesmo. Então eu espero você na próxima aula. Tchau. Tchau.